Quando Deus prova um filho Não é para vê-lo humilhado O diamante tem mais brilho Quando pelo joalheiro é lapidado Assim é você, o lindo diamante Mas tem que passar na mão do joalheiro Só então depois de ele te moldar Você vai ganhar o brilho verdadeiro Não murmures nessa prova, meu irmão Deus te tem como uma joia em suas mãos Em suas mãos Quando Deus prova um filho Não é para vê-lo no pó O ouro se põe sobre as chamas Pra purificar e torná-lo melhor Tua prova é grande Mas não é maior Do que a prova de fé o que Jó passou Ele perdeu tudo Os seus filhos morreram Mesmo assim ainda Jó não murmurou Disse pobre nasci Pobre eu morrerei Acertou sobre o pó e chorou E jogado ao chão Sobre a humilhação Levantou suas mãos para os céus E adeus Adorou, 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 adorou Atorou, adorou 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 adorou-adeus Sua prova é grande, mas não é maior Do que a prova de fé o que Jó passou Ele perdeu tudo, os seus filhos morreram Mesmo assim ainda Jó não murmurou Se esse pobre nasci, pobre eu morrerei Acertou sobre o pó e chorou E jogado ao chão, sobre a humilhação Levantou suas mãos para os céus e adeus Adorou, 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 adorou a Deus Adorou, 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 adorou a Deus Adorou, 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 adorou a Deus Adorou, 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 adorou Amém.